Então o segmento do meu lado direito é o Tavim E do meu lado esquerdo é o Saraiva Tavim na voz, 30 segundos, vai que vai Ok Aham Vem, 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 vem O cara tô batalhando contra o Saraiva Olha que ironia Hoje eu ensino literatura pra livraria E aí? Só que agora cê sabe que Tavim vai fazendo besta E que agora aqui não cabe Você é Saraiva É a livraria Tavim não é Saraiva, é sarau de poesia E aí, como é que cê faz? É que Tavim vai chegando, né mano Que nessa fita é mais sagaz É porque eu te mato nesse ringue Seu livro é uma história de terror Tom me chame de Stephen King E aí? Não deixo pra depois Essa cara de palhaço Mas cê não é 82 Uuuuui, Tavim, chegou volado E aí Saraiva, vai deixar, meu parceiro? Não deixar não, primo Três, trinta segundos para Saraiva violentamente Bata ele Todo mundo com a mão pra cima e vai Olhaê parceiro Aqui é opressora Saraiva não é editora Saraiva é editora Então pode vá, meu mano Aqui se livra, editora é Saraiva, não é livraria Então pode vá, meu mano, cê já desistiu? Então beleza, vai brincar de McSteel Então pode vá, meu mano, aqui no assinio Vai, McSteel, ativa o modo fugitivo E promo aí, meu mano, aqui no improvisado Olha o Saraiva mandando o artefato E aí, meu mano, aqui o verso é grosso Eu sou o It, eu sei com essa cara de bozo Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Tavinho Barulho para Saraiva O A0 Saraiva terminou, volta, vai DJ Olha aí, parceiro, meu mano, aqui no acorde Olha Steven Hawk aqui, você é o Hobbit Você é pequeno, é insignificante Então beleza, parceiro, sua mente é brilhante Pode vá, meu mano, aqui no assinio Então beleza, parceiro, sigo o versinho É o versinho, que é o versinho Porque eu tô falando no modo diminutivo E é isso, remo, aquele improvisado Olha o biel que vai fazer o estrago E aí, tamo junto, no modo escuro Então beleza, parceiro, no verso cê fica surdo É isso então, o versinho quer o versinho Tem resposta do Tavinho 30 segundos, vai DJ Ah, ah, vem com a mão, vem Vem com a mão, vem Oh, 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 oh Aham, aham, aham Não é editora, vou rimando Perante essas ideias Edito esse vídeo, primeiro corte É na craqueia E aí, como é que agora eu faço aqui no rap? Não é mec, sim É o meu estilo que é mec E aí, começa e chega, parece um Ronald Com a cara de palhaço, trabalha no McDonald E aí, como é que você vai fazendo? Tavinho que vai chegando, agora desenvolvendo É 30 segundos, aqui você é vagabundo Agora aqui, né mano, que eu te mando um pulso do mundo É porque nessa fita, agora eu sou intuitivo É porque cê sabe que agora aqui eu rimo vivo Na fita, agora eu sou intuitivo Vou tá pra ter a grava, pra gastação Vou preferir meme do que livro E aí, como é que você vai fazer E aí, como é que você vai fazer Obrigado.